Música Olá, seja bem-vindo. Eu sou Fernanda Moura. E você, quem é? Música, esporte, sexo, escola, arte, diversão, política, rebeldia. Qual é a cara da sua geração? Essa é a pergunta do novo programa da TV Assembleia, feito para os jovens e com os jovens, que estreia agora o som de Wilson Sideral, nosso primeiro convidado. Não sai daí, o Geração começa agora. Eu precisei acordar cedo pra ver sentido na noite. Eu precisei perder o jogo pra começar de novo. Estou quase pronto. E quem vai me ajudar a entrevistar o Sideral são os alunos da Escola Estadual Padre João Botelho, do bairro Novo das Indústrias, aqui de BH. Sejam bem-vindos todos ao Geração. O Geração todo mês vai trazer uma personalidade bacana, alguém que tenha coisas legais pra contar, ídolos dos jovens. E é um grande prazer ter aqui conosco o nosso primeiríssimo programa, o Wilson Sideral. Tudo bom, Fernando Sideral? Tudo ótimo. Bacana. Prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso te receber. Com a galera aqui da escola. É um prazer enorme poder estar estreando com vocês. Uma honra pra mim. Um programa com uma proposta tão bacana, né? De trazer as pessoas pra contar suas histórias, suas experiências de vida. Com os jovens, né? Com esse clima jovem, com a galera. E é bacana que você é mineiro de Alfenas, né? Sul de Minas. Sul de Minas, isso. Exatamente. Então, começando com o da nossa terra. Uma história, assim, de muito carinho com Minas Gerais. Eu sou apaixonado por onde eu passo. Quando eu toco fora do nosso estado, eu procuro levar sempre o nome, né? Da nossa cultura, da nossa arte, da nossa cidade. Especialmente agora que eu moro em Belo Horizonte, já há 17 anos, já tenho duas casas praticamente. Alfenas está no coração, minha família mora lá, mas BH também é a cidade que me acolheu, né? Como um filho, assim. Então, muito bom isso. Ô, Sideral, eu acho assim, que a gente estava vendo o seu perfil ali, né? Um pouquinho da sua vida. E uma coisa que todo mundo quer saber aí, o que a mãe dele pôs na mamadeira, é que todo mundo é músico lá na família, né? Os irmãos, músicos, tem influência da família, não é isso? Os tios, os primos. Como é que começou a música na sua vida? Então, na verdade, eu acho que se alguém colocou alguma coisa na mamadeira, foi a nossa avó, o nosso avô, porque a minha mãe e todos os irmãos dela sabem tocar violão e cantar. Lá em casa, assim, é uma tradição da família, desde antes mesmo da gente, que acabou seguindo uma carreira profissional, viver de música e tal. Principalmente do lado da minha mãe, né? Todo mundo é artista, de alguma maneira. Tocava nas festas, família? Nossa, quando tem encontro lá da nossa família, é cantorio o dia inteiro. Dá até briga para ver quem vai pegar o violão primeiro, porque todo mundo sabe tocar, então tem que falar, agora sou eu. Aí pede a vez para fazer um som. E eu cresci nesse ambiente, assim, ouvindo todo tipo de música. Isso foi uma coisa muito boa para a minha formação musical, porque tive a oportunidade de ouvir, desde as coisas dos meus avós, que cantavam serestas, músicas antigas. Aquelas boemias. Boemias, é, Nelson Gonçalves, Lamartine Babbo, toda aquela coisa. Depois os meus tios, os meus tios mais velhos, adoravam essa coisa da jovem guarda, né? De cantar Roberto Carlos, Erasmo. E eu cresci com esse ambiente todo, e fui passando por todas as fases. Os meus tios mais novos adoravam o Clube da Esquina, que é a nossa música mais... Não, os meninos estão falando do Clube da Esquina agora, não é isso? Como é que foi? Vocês estudaram o Clube da Esquina, não é? Na escola? Nós fizemos, foi uma apresentação com eles no Palácio das Artes, no ano passado. Eu sou parceiro do Museu do Clube da Esquina, né? Parceiro, sócio, parceiro deles. E um grande fã, assim, e tive a oportunidade, né, já de ter grandes sonhos realizados cantando com alguns deles, assim. Já tive a oportunidade de estar junto com o Lou Borges, cantando, com o próprio Milton e Beto, e conhecer esse pessoal de Beto, que realmente fizeram a nossa história, assim, musical. E desses ritmos todos aí que você viu, seus avós tocando, seus tios, o que é que ficou, assim, no Sideral? Você tem uma história interessante, né? Você já tocou reggae com a Meriá, né? Isso, eu participei de uma outra banda, né? Foi show do Meriá. Olha que legal. Então, você tocou reggae, teve uma banda, você começou com uma banda, eu estava vendo essa história, aos 12 anos, né? É, a história é muito longa, assim, eu comecei a tocar violão muito cedo, com 8 anos, eu comecei a aprender a tocar violão, por influência da família. E aí, durante a minha, sei lá, infância, adolescência toda, eu morava ainda em Alfenas, no sul de Minas, e tive bandinha. Bandinha couve, mesmo, a gente gostava muito de tocar rock nacional, principalmente rock nacional dos anos 80. Foi aquela época que deu aquele boom, assim, de bandas maravilhosas, Legião Urbana, Titãs, Paralamas, enfim, aquela turma toda bacana dos anos 80. Então, eu e o meu irmão mais velho, que é o Rogério, vocalista do Jota Quest, todo mundo conhece, eu tocava guitarra, fazia segunda voz e ele era o cantor da banda. E a gente cantava essas coisas e, de vez em quando, colocava uma outra música nossa, assim, música própria. Eu gostava de escrever desde pequenininha, minha mãe é professora de redação, de literatura e gramática, então ela me incentivou muito. Vocês pensam, gente, vocês entrarem a Winnie e toca violino, né? Olha que bacana. Como é que é isso, Winnie? Ah, é muito bacana, sabe? O contato com a música é muito bom. Eu adoro tocar violino. Na sua família alguém toca? Não, na minha família temos muito, assim, artistas. Tocar, ninguém toca, ninguém é influenciado na música, é, só eu. Que artistas tem na sua família? Meu tio, ele é artista, ele faz teatros, sabe? Ele já apresentou o Palácio das Artes, nesses lugares assim. E essas coisas influenciam mesmo, né? Influenciam bastante, bastante. Cultura, né? Explica só por que você toca violino num projeto da escola. Um projeto da escola. De João Botelho, né? Por isso que vocês tocaram, inclusive, com o Clube da Esquina, né? Como é que é esse projeto? É uma orquestra? Mas você começou a estudar violino lá dentro? É, um projeto lá dentro da escola, que a gente começou a estudar lá. Tem professores de música. Tem professores de música, estamos lá até hoje. Que legal. Você toca, inclusive, em outras escolas, tinha um projeto com deficientes, não é isso que vocês estavam falando? É isso mesmo, porque a proposta era a gente conhecer, tipo, dificuldades diferentes, pessoas diferentes. Porque quando você passa dentro do ônibus e vê, vamos supor, um síndrome de Dow, você vai ficar com medo. Principalmente nós somos jovens. E lá não, a gente teve que ser o professor deles para ensinar música, timbre, altura, você entendeu? Densidade, essas coisas envolvendo a música. E nesse processo todo, quem acaba aprendendo mais é a gente, né? Nossa Deus, eu aprendi demais. Olha que bacana. Porque tinha, todos eles são muito carinhosos, né? Então acaba que você perde aquele receio de chegar perto, medo, você entendeu? Nossa, foi bacana demais. Todo mundo aprende, né? Todo mundo. Interrupção proposital, viu gente? É isso mesmo? É o primeiro quadro da geração. E aí agora, é surpresa esse quadro, você tem que escolher um dos meninos para começar. Quem que você escolhe aqui? Um desses meninos. E você vai ter que responder uma pergunta, no mínimo, pessoal. Pessoal? Mas aí primeiro você escolhe um dos meninos aqui para a gente. Vamos ver. Qualquer um. Você que está mais querendo esconder, Vinícius. Agora a Tayana vai trazer uma, a Tayana, a nossa produtora, a Tayana Máximo, vai trazer uma. Olha lá, hein? Me ajuda aí. O que será que vai sair aí? Olha que antes a gente vai esclarecer que embora a televisão seja tudo combinadinho, sideral, não sabe, né? Essa eu não sabia mesmo. Não conhece, foi surpresa esse quadro. Eu sabia algumas coisas. Pode falar, Vinícius. Qual é a mania que você tem mais vergonha de admitir? Mania que eu tenho? Essa foi fraca, gente. Tranquilo demais. Não, não, mas é complicado. Olha, eu acho que uma das maiores manias que eu tenho, assim, que não é uma coisa legal, até porque eu sou instrumentista, é roer unha. Porque eu sempre preciso da palheta para tocar. E outra coisa que eu não sei se é uma mania, aí eu acho que já é um vício, que é fumar cigarro. Infelizmente, é uma coisa que eu ainda não consegui largar desse vício. E está fora de moda já, né? Nossa, é horrível isso. Mas acontece, ninguém é perfeito, né? Não, olha, foi muito fácil essa pergunta, gente, não foi? Fala a verdade. É, lembrando que ontem foi mesmo, mandou bem. Mas eu tenho uma história bonita para contar para vocês. Eu, tipo assim, eu já estou com 36 anos, vocês são bem mais jovens que eu e tal. Já passei por muita coisa nessa vida, muita história. E dos meus 16 até os 25, 24, 25, eu passei momentos terríveis como usuário de drogas. E eu acho uma coisa legal de falar para vocês, de alertar, para que vocês não entrem nessa de jeito nenhum, porque é uma coisa terrível, foram anos de desperdício, de saúde, de contato com a minha família, com os verdadeiros amigos, perda de tempo, criatividade. Eu gosto de expor isso, porque é bonito ver e mostrar e provar que é possível a pessoa sair dessa. E eu estive lá no buraco, fui usuário de drogas durante esse tempo todo, e principalmente um problema com cocaína, que é a droga mais perigosa de todas, sem dúvida, de todos os seus derivados aí, que na época não existiam, graças a Deus. Crack, agora Oxi, essas coisas. Então fica aqui o meu apelo para vocês e para a galera que está assistindo a gente, para que não entrem nessa. Que dá para fazer música bacana sem vício. Dá para ser louco, sem precisar de aditivo algum, de coisa nenhuma. Não, Dayana, volta aqui, vamos continuar aqui no nosso quadro. Agora você tem que fazer uma pergunta para eles. Agora eu quero ver que essa da mania foi muito fácil. Agora eu vou me vingar. Vamos ver uma bem difícil agora. Agora eu vou me vingar. Eu tenho que escolher a primeira pessoa? Pode escolher. É? Você. Está aqui pertinho, está aqui pertinho. É cantora, gente, é cantora. Cantora. Inclusive vocês precisamos fazer coisas juntas aí com esse tanto de... Nossa, ela canta super bem. Tem uma banda de black music. Ih, adoro black music, tem um pouco desse swingueira no meu som também, dos grooves e tal. Qual a maior mentira que você já contou para os seus pais? Nossa, agora apertou, gente. Essa apertou. Primeiro, é impossível enganar minha mãe. É impossível, de verdade. Você chega para conversar e já começa a olhar dentro dos seus olhos. Porque se você não olhar dentro do olho dela, ela fala, você não está prestando atenção em mim. Ou está mentindo. Aí você começa, né? É, mãe. Aí ela já fala, você está mentindo, pode falar a verdade? Então não tem jeito. Então você não tem jeito. Mãe pega a gente. Essa aí apertou ela demais, ela relaxou, gente. Mas nenhuma mentirinha, não, ela está fugindo da resposta. Não, é verdade. Nenhuma mentirinha daquela mentirinha saudável. A minha irmã pode falar que ela está aqui, mas é impossível enganar minha mãe. É porque a mãe está assistindo, sabe, gente? Você pode fazer uma pergunta? Pode, rapidinho, antes da gente ir para o intervalo. É um pouco pessoal, assim, essa cicatriz, de onde vem? Foi um acidente de criança, cara. Eu tinha uns três anos de idade. Estava andando de velotrol. Bicho, eu estava andando de velotrol na frente daquela igreja que apareceu, né? Lá em Alpenas. E andando. Aí vem um cara a toda velocidade numa bicicleta. Na época, a Caloi 10 era a bicicleta que existia. O bafão da época. Era a bicicleta que bombava naquela época. E o cara me atropelou. Eu já usava óculos. Hoje eu não uso, porque eu fiz operação de miopia. Mas eu usava óculos meio já fundinho de garrafa, assim. E aí, no que ele pegou em mim com a bicicleta, eu caí de rosto no chão com o velotrol. Misturou a bicicleta com o velotrol. O óculos, pá! O óculos cortou aqui. Aí tive que dar ponta e ficou essa cicatriz para sempre. É uma lembrança da infância, né? Marca registrada. Ok, gente. A conversa está boa, mas a gente vai para um rápido intervalo. Já já vamos continuar contando um pouco da história do Sideral com a ajuda dos alunos da Escola Estadual Padre José Botelho. E aí